E a segunda-feira, depois do Dia das Mães, movimentou o comércio. É que hoje foi dia de trocar os presentes que não deram certo. Para os comerciantes, uma oportunidade de faturar um pouquinho mais. A segundona foi dia de movimento no comércio. As mamães correram trocar os presentes. Era um tênis e como que é calor, eu prefiro mais o sapatinho mais do calor. Os filhos também marcaram presença. Tive que vir trocar, ficou apertado o presente. E quem foi acompanhada dos maridos ainda quis mais. Vai sair daqui então agora com o presente certinho? Com certeza. E se eu não escolher outro já, né? Só nessa loja de calçados, passaram de 30 o número de clientes que procuraram esse fim. E o gerente César ainda dá uma colher de chá e estende o prazo para quem não conseguiu ir hoje. Às vezes a pessoa até acertou no presente, no modelo, mas às vezes a forma do calçado acaba sendo diferente. Então, dá essa troca aí. Geralmente, às vezes é um modelo que às vezes ele quer e não tem a numeração para substituir. Mas a gente acaba trazendo outro modelinho aí e tentando convencer ele também que aquele modelinho venha dar certo. A gente acaba gostando. E o pessoal aproveita, viu? Afinal, não dá para deixar a querida mamãe sem o presente. A data, segundo os comerciantes, é a segunda melhor em vendas, atrás apenas do Natal. O dia da troca é também estratégico para os empresários, que aproveitam o movimento da data e as mamães na loja para faturar um pouquinho mais. Dentro das opções todas que a loja tem, de repente ela resolve pegar uma outra cor, um outro produto, um complemento para aquela blusa. Então, nós já estamos preparados para isso também. Mas tem que ficar atento aos deveres e direitos para a troca. Os comerciantes podem negar. Por isso, tem que negociar antes de comprar. Na troca por tamanho, cor e modelo, é uma liberalidade do fornecedor, do lojista. Então, ele pode colocar as condições de troca. E isso é muito importante também quando a pessoa for comprar o presente para verificar. Então, ele pode colocar que só troca aos sábados, que só troca com a apresentação da nota fiscal e a etiqueta tem que estar no produto. Só troca, assim, até 30 dias, 7 dias. Aí, as regras são ditadas pelo comerciante porque é uma liberalidade dele. Com tudo certinho, aí é fazer igual a Sara. Ganhou, trocou e saiu feliz da vida. Gostou do presente? Gostei, amei. Muito bom.